Fala aí pessoal, aqui é o Vino Extreme, trazendo mais um vídeo da nossa série DivinoCraft, galera Que tá muito bacana e dessa vez, galera, nós vamos construir um portal que vai nos levar pra uma outra dimensão Quero lembrar vocês que são 21 dimensões que tem aqui pra gente poder explorar E nós já temos alguns orbs ali, alguns realms, perdão Que a gente consegue viajar pras outras dimensões Eu fiquei aqui matando mob, minerando, que a galera falou que o vídeo de ontem ficou com 26 minutos, galera E eu só fiquei minerando, a galera falou, Venom, faz isso aí e depois quando tiver preparado, volta Então eu fiz o que a galera falou, eu leio os comentários de geral Já que eu leio os comentários de geral, deixa um abraço aí pro tio Venom Tio Venom, eu sou um Extreme Bolado, um grande abraço pra você E eu dei like no vídeo, galera, deem like aqui que é muito importante Vamos tentar, sei lá, em todo vídeo de Craft Divino, DivinoCraft, bater recorde de likes, galera Sério, deixa aí aquele seu like boladão logo aqui no início É importante demais e eu já comecei a fazer minha casa Eu já comecei a fazer minha casa Não está completa, mas ela tá indo, tá ficando bonitinha Deixa eu comer aqui Tá ficando de noite? Às vezes dá pra gente dormir que é melhor pra gente ver Droga, não dá pra gente dormir Beleza, não faz mal Como vocês estão vendo ali, nós já estamos level 12, quase pegando level 13 Por quê? Porque eu fui pra Wic, com a ajuda do Rodrigo E nós vimos lá um mob que ele é específico, que dropa muito XP quando a gente o mata É um mob vermelhinho, é réu alguma coisa, galera É um mobzinho vermelhinho Ele é um hunter, ele é um caçador Tem hunter no nome dele E, cara, é muito fácil É só matar aquele monstrinho que a gente pega XP pra caramba Então eu foquei nele Fui lá pro desertão, tanto que eu morri lá no deserto Morri ali no deserto Mas tinha focado nele Agora a gente já consegue matar esses malditos que estão aqui Esse cabrinho que tá aqui, a gente não conseguia matar E agora a gente já consegue E eles são bem fracos, por sinal Bem fraquinho mesmo Só que se eles encostarem na gente, dão dano Eles são fracos, que eu digo, porque eles têm pouca vida Cadê? Tinha um cara aqui que eu tinha visto Aqui, ah, caiu Caiu, mas eu não vou te perdoar Você não será perdoado, mano Esse é forte, hein Esse aqui é forte, galera Boneback Ok? Ele dropa osso, como vocês viram ali E aqui, galera, tá ficando a nossa humilde residência Vou te levar Na minha humilde residência Pra gente fazer um Nananana Ih, começou a chover Bom, tomara que fique de noite logo Que esse gente dorme E passa a chuva Bom, a nossa casa vai ser aqui perto dessa caverna, galera Porque eu achei esse terreno aqui Muito bom Muito bom mesmo, mano Se liga Vamos ter uma piscina privada, ó Vamos entrar aqui Eu não tenho que pegar mais recursos Pra gente conseguir fazer a nossa casa Mas vamos ter uma piscina natural aqui, ó Privada Eu tenho que trocar esse chão dela Que tá aqui Tá uma coisa meio esquisita Deixa eu ver Tem mais um de duas cabeças ali Vamos enfrentar ele Ele dropa alguma coisa Que dá pra gente comer, galera Eu não cozinhei ainda o que ele dropa Mas eu vou cozinhar Porque eu também tô curioso Olha ali, ó Aqui, ó Eles dropam Howl Chimera Carne de Chimera, galera Carne de Chimera Eu não sei se vai Ó, esse bichinho aqui Nenhum deles eu conseguia matar Mas agora a gente já consegue dar um critical nele bacana Bom, vamos colocar Eita, caraca Tá vindo outra Chimera pra cima da gente Sai Chimera Que agora eu sou o Venom poderoso Essa picareta, galera Ela é muito boa Ela é quase indestrutível, mano Ela é quase indestrutível Ih, caraca Esse aqui é tanque demais Esse aqui é tanque demais Tá vindo três ainda pra cima de mim Esse cara é tanque Ele é tanque Ele é tanque Ele é tanque e dá um dano gordo Igual eu E eu tô Meu coração não tá regenerando Beleza Morre Morreu Beleza Sai Sai daqui Matamos Ó, e upamos Esse barulhinho quando a gente upa Tão vendo? A gente tá Olha A gente começou em level 12 Quase 13 Já estamos em level 14, galera É muito fácil Eu que era besta Ficava matando os mobzinhos errados Lá dentro da caverna só Saiam no mundo, galera E comecem a enfrentar os mobs Que tá Eu não sei porque fechei a porta Se minha casa não tem nem parede Enfim Fechei porque eu sou maluco Vamos colocar aqui Nossos minérios Pra derreter Já tá vindo aqui o Justin Sai, Justin É um Justin bebê, né? E aí, Justin? Morre Hahaha E eu acho que a gente tem tudo Que é necessário Pra fazer o nosso portal Galera, eu já Coloquei alguns aqui Pra derreter Ruínas também E eu separei meus baús Cara, eu tô muito Eu tô muito contente Comigo mesmo Eu consegui separar Os meus baús Com as coisas Com minérios do novo Ih, eu tenho que fazer Mais uma fornalha Porque assim, do jeito que tá Não vai dar pra derreter tudo, não Vamos fazer aqui Mais uma fornalha Beleza Cadê a nossa Orkbent? Tá aqui E aqui nesse outro baú Que tá separado Do lado da Orkbent, galera Nós temos os Helm Helm é pra quê? Isso é muito bugado Helm é pra quê? Que serve os Helms, galera Pra gente Ele vai ser o nosso passaporte Pro portal, né? Deixa eu ver qual que tem mais Você Vamos botar aqui pra derreter Beleza Olha só Nós já podemos viajar Pra... Cadê meus Helms? Cadê meus Helms? Cadê meus Helms? Ah, tá nesse aqui, ó Caraca, que susto Deep... Deep Plants Deve ser só plantas lá Pro Abyss E pro Cilev Esse aqui é tão bonito, né? Eu acho que a minha primeira viagem Vai ser pra aqui, cara E temos bastante moedas Bastante Cooper Também aqui guardados Bom, onde eu tô botando isso aqui Que eu tô matando esses bichos Eu acho que eu tô botando aqui Eu acho que eu tava botando aqui, mano Ah, tá no baú lá de baixo Tá no baú lá de baixo As carnes de cimera Tá no baú lá de baixo, galera Deixa eu matar esse bichinho Que tá aqui Que agora eu não preciso Prender mais nenhum Que no meu vídeo anterior Eu tive que prender um monte E agora eu não preciso Prender mais nenhum A nossa armadura, galera Se liga Ó Temos que fazer uma armadura nova Pra gente Temos que fazer armadura nova Eu vou fazer armadura Toda rosinha Mas antes disso Vamos criar aqui Um portal Perdão Já dá pra dormir? Deixa eu ver Já dá Vamos dormir primeiro Que é melhor pra gente dormir, galera Hahaha Pronto Bom dia, flores do dia Vamos fazer aqui um portal Blue Eu acho que é esse aqui Beleza A gente precisa de Nove Jade E um diamante Nove Jade E um diamante Nove Jade E temos muita Jade Ih, caraca A gente é fera demais Vamos colocar um diamantezinho no meio E colocar as Jades em volta, galera E vamos ter o nosso primeiro portal Nós vamos fazer Cara, já vou fazer aqui Três portais Isso mesmo Não, não vou gastar minha Jade agora, não Deixa eu pegar mais dela depois Porque eu ia fazer um portal Pra cada mundo, galera Um portal pra cada mundo Pra gente ficar Tranquilão Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Eu vou trocar essa carninha aqui Por essa carninha Aqui Exatamente Essa carninha de frango Quase não dá nutriente pra gente Deixa eu ver isso aqui Boots Ok Vamos Vamos Cest plates Opa Ih Nossa, velho Tô um analfabeto Cest plates Ok Vamos ver se a gente consegue fazer algum Galera daqui Eu queria fazer esse rosinha aqui Mas nós não temos lunar Ok Vamos ver esse aqui Esse aqui a gente consegue fazer Esse aqui a gente consegue fazer Que é com ametista Vamos fazer a nossa roupa toda rosa, galera É ametista e diamante Beleza Vamos pegar aqui ametista Nós temos ametista Temos pouca, galera Temos pouca ametista Temos pouca ametista Rosite Safira Ametista Beleza É isso que nós vamos fazer, galera É isso que nós vamos fazer Deixa eu ver como é Tá aqui embaixo Diamante fazendo um Diamante fazendo Ah Um balde, galera Beleza, beleza Diamante fazendo um balde Tá, beleza Botar aqui Assim Assim a gente não erra Mas é o diamante fazendo O formato de um balde E depois A gente completa com Ametista fazendo um X E vem essa Nossa armadura de ametista Beleza Precisamos de Eu vou escrever ametista Aqui que é melhor Precisamos de uma calça agora, galera Caraca Essa calça Essas coisas ametista Deve ser muito forte Porque ela leva ametista e diamante Beleza Agora uma cabecinha Ok Vamos ficar tudo de restart, galera Minha botinha Eu não vi se está boa Mas com certeza Ela está Dá para viver Dá para viver, galera Dá para viver Temos uma roupa toda Toda Completa Diamantista, galera Já temos aqui O nosso primeiro portal E nós vamos viajar Para o primeiro mundo, galera Vai ser esse aqui Porque eu estou achando ele tão bonito E nós estamos morando Num lugar tão bacana Espera aí, galera Espera aí Espera aí Ametista Sword Vamos escrever aqui Sword Só para ver se a gente consegue Fazer alguma espada Melhor do que essa Beleza Aqui estão as espadas Não tenho Tem aqui bastante espadas Que eles dropam Não dá para fazer São os mobs que dropam Essa aqui dá 13 de ataque A minha está dando 17 A minha Cadê a minha? A minha é essa aqui Está dando 17 de ataque Eu acho que é melhor Que tem Que dá para a gente fazer, galera Opa, 24 Ah, mas eu não consigo fazer Ok Que droga Essas espadas Nenhuma dá para fazer, galera Essas espadas São tão boladonas Essa aqui Boladona Boladona Opa Ah, mas eu não tenho Eu não tenho esses ossos Nós temos que ir Mesmo para as outras dimensões, galera Para pegar Essa aqui dá para fazer, galera Ah, mas só dá 7 de ataque Só dá 7 de ataque É uma ametista E esse tridente 7 também É, acho que são A mais forte É a que a gente tem mesmo, galera A mais forte É a que a gente tem É, infelizmente Vamos continuar com essa espada Também ela nem é muito ruizinha Ela é bem maneirinha mesmo Bem maneirinha mesmo Eu vou colocar aqui para o lado Para ver se a gente consegue ver Alguma outra Tipo de espada Dá 16 Dá 24 Mas eu não consigo fazer Dá 31 Ok E as arminhas Eu consigo fazer Não consigo fazer arma nenhuma Opa O que é isso aqui? Eu peguei? Não, não dava para pegar Sou uma besta A gente consegue fazer, galera A gente consegue fazer esse bowl A gente consegue fazer esse bowl Cadê? Qual que é? É o douradinho A gente consegue fazer Esse arco, cara Caraca A gente consegue fazer esse arco Porém Eu só tenho três de aranhas Eu acho que lá embaixo No baú e lá de baixo Eu não tenho três de aranhas ali Beleza Não faz mal Vamos colocar o nosso portal Porque a gente está com um espaço Lindo, galera Para fazer Para botar os nossos portais Sai, cara Sai Sai É, Cimera Eu escutei teus passos Eu escutei teus passos, mano Sai Nossa, esses bichinhos são muito chatos Mas é bom que a gente vai evoluindo Eu vou até deixar aqui o Wii Mostrando as minhas habilidades ali Que é para vocês verem Como é que a gente vai ficando Seguinte Aqui vai ser a minha casa, galera Nós temos um espaço Muito grande Muito gordo Ele pula, ele pula Muito grande Muito gordo Para a gente fazer A nossa Caraca, dentro da água Estou ferrado Agora Estou ferrado Beleza Vem cá, Justin Beleza Olha o nosso xp subindo Olha só, galera Se liguem nesse espaço Que nós temos aqui Eu não cortei Todas as árvores Porque eu achei que ficou bonito Mas dá para a gente fazer algo Bem interessante aqui, mano E o primeiro, primeiro portal Cara, como vocês nascem tão rápido Como vocês nascem tão rápido Eu não sei Vai ser aqui Ai, caraca Eu coloquei O helm na mão Eu queria criar o portal Eu queria criar o portal com o helm Sai Sai, maldito Sai daqui Ai, meu Deus Beleza Já upamos Já upamos, cara Já upamos Vamos colocar o nosso portal Aqui, galera Beleza Já temos o nosso primeiro portal Criado Muito fera Muito B10 Eu vou colocar Eu vou colocar até uma escadinha Improvisada Aqui, galera Para a gente entrar nele E descer toda hora Mas eu vou fazer uma escadinha bonita Beleza Temos aqui o nosso lindo portal Que a gente coloca Essa helmstone aqui Aqui nesse meio Quando vocês craftarem o portal, galera Coloque a helm Aqui em cima Ó Ó a musiquinha Ó Gostei da musiquinha Gostei da musiquinha Tá muito interessante Muito bacana Deve ser uma região Cara, divertida Vamos ver como que ela é Vamos entrar Adentrar aqui nessa nossa região nova Opa Opa Deve ser a região do palhaço Pela aquela musiquinha que deu Olha ali, galera Olha ali Já tem alguma coisinha ali em cima Para a gente dar uma explorada Caraca Ah, eu tinha que ter trago meu machado Dei mole Olha É a região dos palhaços mesmo, galera Olha ali Olha lá Olha lá Caraca Já temos uma região dos palhaços Meu Deus Nós vamos ter que explorar isso aqui muito Deixa eu ver Isso aqui é pedra ou é gato? Gravel Nossa, o nosso picareto Como é que trabalha rápido aqui? Olha Meu Deus Caraca, moleque Muito bom Muito interessante Vamos Será que ele trabalha assim rápido também Na nossa Jeep? Sim? É, é, é Cara Eu acho que é a dimensão do palhaço Nós vamos ter que dar uma exploradinha nela, galera Eu vou aqui para cima Para ver se eu encontro alguma coisa Se eu vejo alguma coisa Já temos um monte de palhaço ali na frente Caraca, moleque Opa Opa Estou escutando o apito do nariz do palhaço Estou escutando um apitozinho no nariz dele, galera Aqui Eu acho que vai ser onde nós vamos pegar armas, galera Aqui vai ser onde nós vamos pegar armas Porque os palhaços Não sei se vocês repararam Olha aqui um palhaço Eles são Ih, caraca Eita, caramba Eita, caramba Sai, malditinho Dropou uma bandeira para a gente, galera Dropou uma bandeira para a gente Caraca Caraca E tem construções interessantes Para a gente ir por aí Para ver, galera Olha como a gente Fica o nosso ataque Fica rápido Que coisa Maluca, mano Bom Eu curti pra caramba Se vocês querem ver no próximo episódio A gente ir explorando Essa região aqui dos palhaços, galera Já sabem Deixem aquele seu super like aí Favorito Comentário Favorito não existe mais Mas deixem aquele seu super like Que essa região aqui dos palhaços Está brutal, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram Aquele super, hiper, mega abraço Fiquem bem Hahaha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma